Transcrição e Legendas Pedro Negri Corjeador em posição. Corjeador em movimento. Corjeador em movimento. Corjeador em movimento. Eu não vou ser. Só reta o dois. Chepa de eliminado. Tudo ali! Da próxima vez! Zing! Escreva-se somente! Como?! Pegueguei! Chepa, destruído! Chepa, destruído! Chega, destruído! Chepa, destruído! Chepa, destruído! Chega, destruído! Chega, destruído! A CIDADE NOVA 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 Já era! Isso vai servir! Eu tô querendo! Tá bom! Pode me salvar! Eu já ia te levantar! Lançar por aqui! Falta meio minuto! Preparem-se! É minha! Ah, uai! Punição! Era disso que eu precisava! Eu já tinha escolher! Puto칠resse! pitching! ältüros! Vamos lá! Sim! Tchảo внут.. Tchảo Attention. Tchảowert. Tchảo... Tchảo Und... well... Tem uma blusa! Tch soccer nwią! Tchảo speculate... Aguenta firme! E fiquem no chão! Agora é minha! Peguei outro! O drone é batido! Não! Podem vir! Aí sim! Estão quatro! O drone é batido! Agora precisamos de mais defesa! Aham! Eu fico com isso! Agora é minha! Eu fico com isso! Eu fico com isso! Eu fico com você! Eu fico com você! Eu fico com você! Pegue aí o celular! Preciso de um refiro! Já posso atirar! Não, não. Seis! 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 Suppressor Mata meio minuto! Prepare-se! Volta pro seu buraco! Me peguei! Drone abatido! Saia os aproximando! Subração! Curte! Merda! O que é isso? Já disse que eu fui primeiro! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 Eu tô sangrando! Me ajuda a levantar! Agora você irrita! Outra coisa é destruída. Eu fico com ele. Eu fico com ele. Outra coisa. E isso não vai servir. Fio reparado. 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 Restam 30 segundos. Fio reparado. 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 Vamos para o transporte! Já posso atirar! Vem! Vem! Médico vem aqui! É hora do troco! Não vai deixar em baixo, cara? Não vai deixar em baixo, cara? Destrua o mundo! 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 Entendi! Tá tudo bem! Aplausos Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL Robô eliminado! E a porta atirar! Branco atirador na área! I.B. eliminado! E.B. atirador na área! Mother dead! Sheppard eliminado! I.B. Cabe é destruído! Ok, vamos acabar com isso. Ok, vamos acabar com isso. Beleza! Já posso atirar. Preciso de munição aqui. Um transbatirador morto. Pronto, podem vir. Preciso de mais munição. Não! Transbatirador! Já disse que eu vi primeiro. Quem é o próximo? Pronto pra detonar. Não, podem vir. Volta pro seu buraco. É isso aí! Tudo certo! Não, não! Isso é meu! Perfeito! Não! 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 Parece bem morto pra mim. Legal! Granada de fragmentação! Morra! Rata! Vai! Vai! Vai virar mesmo! Me ajuda a levantar! Tô ferido! Basta! Basta! Assim que eu gosto! Temos companhia! Branco atirador! Forjador em movimento! Forjador em movimento! Forjador em posição! Forjador em movimento! Basta! Forjador em movimento! Já escutou ele! Plata de Vince... O que é que eu vou? O que é que eu vou? O que é que eu vou? Vamos eu fui ficar sem munição, porra! Pronto pra detonar! Onde está orando? Onde está orando? Tem um eliminado! Aí! Robô ilimitado! Império forjador, consultou alguma defesa! Sim, por favor! Onde está? Acabou o tempo! Quem é o próximo? Quem é o próximo? Eu estou fora de combate! Abre! 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 Espírito! Preciso de ajuda! Abre! 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 Obrigado.